A reclamação sobre o preço dos combustíveis é constante em toda a região. E não é pra menos, né? O valor cobrado pelo etanol e também pela gasolina por aqui está entre os maiores do estado. A situação mais complicada é de quem abastece em Aracatuba e Birigui. É que essas duas cidades têm o preço médio mais alto de todo o oeste e noroeste paulista. Abastecer o veículo ultimamente não tem sido tarefa fácil para os motoristas da região. Os preços altos geram muita insatisfação. O valor que está o combustível está bem difícil. Complica, né? A maioria do pessoal tem carro, né? Complica bastante. Não dá pra ficar sem carro. Não dá. Eu mesmo trabalho e preciso do carro todos os dias. Quando o assunto é preço de combustível, Birigui e Aracatuba se destacam nas regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo de forma nada positiva. O último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível mostrou que em primeiro lugar no ranking de valores altos está a Birigui, com média de R$ 2,97 o litro do etanol e R$ 3,89 o da gasolina. Uma vergonha, né? Porque etanol aqui na nossa região, um monte de usina que tem, né? É muita ladroeira. Em segundo lugar está Aracatuba. O litro do etanol aqui custa em média R$ 2,95 e o da gasolina R$ 3,87. Um absurdo. Nós na terra do álcool aqui, o que produz álcool aqui, numa situação dessa nós está pagando álcool nesse preço, né? Ainda de acordo com os dados, na lista dos valores em relação ao litro do etanol, segue em Votoporanga, com preço médio de R$ 2,89, Presidente Venceslau, em torno de R$ 2,80 e Jales, R$ 2,74. Na lista referente ao litro da gasolina, Votoporanga também está em terceiro lugar, custando em média R$ 3,83. Depois vem Presidente Prudente, que custa em torno de R$ 3,76 e Dracena, R$ 3,74. Enquanto os preços continuam altos, o jeito é buscar alternativas para economizar. Já vou procurar me esquivar nisso daí, procurar dar um jeito de abastecer. Vi dizer que em Coroados está excelente o preço. Então, se a gente precisar abastecer, encher o tanque, provavelmente a gente vai ter que fazer uma visitinha em Coroados, que é muito pertinho daqui, né? Caracteriza um cartel, porque você vai aqui na cidade bem próxima, aqui está R$ 2,45, R$ 2,48. Só R$ 1,00, mas, cara, 30 quilômetros é muita diferença, né? O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis disse que o preço do combustível leva em conta impostos, gastos com logística e está sujeito a oscilações de oferta e demanda do mercado, que é livre. Já o Sincopetro, que é o sindicato que representa os donos de postos, contestou a metodologia que a ANP usa para a pesquisa e disse que o levantamento não leva em conta todos os postos da cidade. Dessa forma, segundo a categoria, a média divulgada não retrata a realidade.